Alô galerinha linda do YouTube! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os kits dia dos namorados ou boticário. Lembrando que os preços que estão aqui são direto da loja online, tá? E pode ser alterado a qualquer momento. Lembrando também que o boticário está parcelando em 10 vezes sem juros e você ainda pode conseguir um frete grátis. É só você conferir lá diretamente no site da loja online ou boticário que eu vou deixar o link aqui no box de informação, tá bom? E se você é novo no meu canal eu te convido a se inscrever no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho para confirmar a inscrição. Não esquece de clicar muito em gostei, compartilha também esse vídeo em suas redes sociais e deixa aqui embaixo qual foi o kit que você mais gostou. Então bora conferir o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!